Música Fernando Dantas em Belém, o que ele traz para o corretor de seguros? O Fernando, a convite do Sincol Pará, veio palestrar, falar sobre a importância do seguro de vida, falar da vivência dele, como ele já faz como consultor de seguro de vida e passar essa experiência para os nossos corretores aqui do estado. Qual a necessidade da nossa região, do nosso profissional, receber essa pessoa? Então, já faz parte da esteira do Sincol Pará. Nós já estamos fazendo essas palestras em relação ao seguro de vida, a importância do seguro de vida, a importância do corretor de seguros vender mais seguro de vida. O corretor de seguros tem outros ramos e ele precisa focar mais no seguro de vida. Então, o Sincol já vem falando muito sobre isso, trazendo oportunidades para o corretor de seguros. Música Bom, Fernando, Belém, o que você traz a Belém para o corretor de seguros? Olha, a gente vem conversar um pouco com esses profissionais que têm uma importância fundamental para a sociedade como um todo, para as famílias, para as empresas, para todo o contexto da economia, porque não há uma percepção das pessoas, muitas vezes, o quanto a proteção financeira pessoal ou patrimonial tem um significado para as famílias e para a economia do Estado. Então, esse profissional corretor de seguros, ele é relevante para levar exatamente essa percepção para as pessoas. As pessoas não gostam de que se vendam para ela, mas gostam de comprar quando elas entendem que tem a emoção envolvida e percebem a necessidade daquilo que você está trazendo. Então, a ideia é levar para os corretores de como eles devem levar essa importância da percepção de cada um, que eles possam entender que não está comprando, ele, na verdade, está agregando ao orçamento dele algo que vai proteger a ele, a família e o próprio patrimônio. Fernando, fala do teu livro. Nós lançamos um livro, agora, este mês, um sonho já antigo, em razão de uma situação familiar, que o livro fala o seguinte, é o tema do livro, por trás das aparências, descobrindo o que nos sabota diariamente. E é exatamente esse tipo de situação, comportamento no profissional, no familiar, nos networking, que traz para a gente um comportamento que evite outros que atrapalham mais do que ajudam. E aí eu trago uma analogia dos sete pecados capitais, preguiça, soberba, ira, muitas vezes a gente vê briga no trânsito, que é desnecessária, em alguns casos, leva até morte. E é por conta, exatamente, do limite comportamental. Eu vi outro dia uma frase de caminhão que dizia assim, a minha educação termina quando a sua termina também, ou a minha educação depende da sua. Negativo, a minha educação depende só de mim, não depende de você. Se você me dá um não, o problema é seu, não é meu. Eu tenho que estar de bem com a vida, de bem comigo mesmo, de bem com a minha espiritualidade, com a minha paz interior, para que eu possa entender que com isso eu consigo fazer uma jornada de vida um pouco mais tranquila. Então o livro é curto, é leve, com escrita sem muita intelectualidade, até para uma leitura fácil, para que as pessoas possam ter essa compreensão de mudança de comportamento para melhorar para ele e para as pessoas que vivem no seu entorno. Fernando, há poucos anos eu fiz seguro de vida, na verdade eu fui movido pela Covid. A pergunta que eu faço a você é muito direta, existe o tabu do seguro de vida ainda pela sociedade? É lógico que existe, porque o gatilho que foi criado sempre é que era seguro de morte. E na verdade ele não é seguro de morte, é seguro de vida em vida. Ele avançou muito, se eu olhar para o passado, lá na década de 40, 50, ele realmente focava basicamente em morte e invalidez. Mas hoje o seguro é para a pessoa e consequentemente para os seus, mas primeiro é para a pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que podem ter uma doença grave, não tem um plano de saúde. Se ele tiver um seguro de vida, ele pode ter uma cobertura que dá a ele um capital para ele fazer o tratamento de forma adequada. Então é vida, é vida, é para ele. Se você tem um Covid, uma dengue, vai hospitalizado, enquanto você está lá, não está na atividade laboral, você recebe diárias para que as contas de sua casa não fiquem interrompidas por falta de recursos. Então, por isso que a gente chama de proteção financeira do orçamento de casa ou da família e não seguro de vida comparado com morte. Até porque a morte existe, é a única coisa certa. Assim, dá um número interessante, 2020, ruim, mas interessante. 2020, 2021, nós tivemos no Brasil um pouco mais de 700 mil mortes no Covid. Desses 700 mil famílias, somente 200 mil aproximadamente tinham seguro de vida. Então a gente está falando que 500 mil famílias tiveram desequilíbrio orçamentário, porque um dos dois, ou os dois, perderam a vida, como ficou a família. Normalmente, hoje é muito comum, os casais dividam o orçamento, porque um só dificilmente consegue bancar a sobrevivência. Quando o outro parte e não fica nada, tem a dor da perda e continua com a dor também material. Então, assim, é proteção financeira de si e da família. Esse é o contexto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho